Vamos fazer, vamos inovar, vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar. Está na hora, fazer São Paulo acelerar, com Juventória, vamos que agora é Juventória. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar, vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar. Está na hora, fazer São Paulo acelerar, com Juventória. Vila Prudente, Vila Zerina, Vila Alpina, região toda. É Fernando Capês, Federal 4570, Carla Morando, Estadual 45680, com Dória, Governador e Geraldo, Presidente. Acelera! Vai acontecer, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar.